É isso aí, finalmente começando o Papo com o Beijo 2014, e olha, estão recebendo aqui, sabe quem? Júlio César, Júlio César, goleiro do Corinthians. E aí, Julião? Tá bem já, tudo bem? Beleza, graças a Deus. Eu não posso falar que faz tempo que eu não te vejo? É verdade. Porque há dois meses atrás nos trombamos na Disney. Lugar bom, né? É demais, perfeito lá. Pra mim, acho que é um dos melhores lugares do mundo. Você jogaria nos Estados Unidos? Fácil. Acho que é um mercado bom, acho que você vai ter qualidade de vida, acho que é um lugar muito bacana. Acho que é um mercado que tá melhorando muito, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda, mas se um dia tivesse oportunidade, que seria uma experiência muito boa. Ô, Júlio, é engraçado, faz... Engraçado, não é engraçado, é mó de falar. Faz muito tempo até que eu queria falar com você, a gente se encontrou, nos encontramos nos Estados Unidos agora em dezembro e tal. Ali a gente tava de férias e tal. Mas, até hoje, eu não consegui entender o que aconteceu com o Júlio César e com você no Corinthians. Você tava bem, goleiro titular. Não é possível que uma falha num jogo... O que com o goleiro? O que não falha? Impossível. E, de repente, Júlio, sumiram com o Júlio César do Corinthians? Sumiu. Jogou a fumaça, o Júlio César sumiu. Então, logo depois que eu saí do time, o Cássio entrou, entrou super bem, acho que fez a parte dele, fomos campeões e, com todos os méritos, ele assumiu a vaga de titular. E eu acabei ficando indo pros jogos. Depois, logo que ele saiu, eu continuei indo pros jogos. Depois que eu acabo revezando, tudo. Uma série de fatores também que eu não sei. Claro que eu trabalhava, tava lá todos os dias me empenhando e isso eu faço até hoje. Mas acabou parecendo que o espaço foi diminuindo, foi diminuindo e... Hoje eu me encontro numa situação que, às vezes, eu vou pro jogo, vou pro jogo, mas faz quase um ano já que eu não jogo. Então, isso pro goleiro é ruim, né? Então, as pessoas, às vezes, até querem saber como é que tá a situação lá, tudo. Mas eu espero que melhore. Quem sabe esse ano pode melhorar. Você tá com quantos anos, Júlio? 29 já. Apareço novo, mas já tô ficando velho. Você tem 29? Faço 30 já esse ano. Você tá brincando? Tô ficando velho, cara. Caraca, qual que é a fórmula, velho? Não, cara, só de profissional já vão pra 10 anos de Corinthians. Olha que o Corinthians te tira os cabelos e deixa de cabelo branco, hein, velho? O cara é que é de cabelo branco. Cara, sabe quantos anos eu achei que você tinha, Júlio? Juro por Deus. Mas você vai virar meu amigo agora. Ah, achei que você tinha uns 23, 24. É, eu já faço 30 anos já esse ano, cara. Mas, Júlio, você chegou a perguntar pra alguém lá, você falou com o presidente, com o galera do futebol, com o treinador, enfim. Você questiona, fala, e eu? É, Benjo, é difícil você chegar e questionar. A minha relação com o pessoal, com toda a diretoria do Corinthians, com todo mundo lá dentro, é uma relação muito boa e de muito respeito, sabe? A gente tem uma abertura muito boa. Mas são coisas que às vezes acontecem dentro de campo que eu procuro não levar, ou isso se decide com o treinador ou você não vai se decidir com outra pessoa. E o Tite sempre foi muito sincero, deixando, tanto que no ano passado eu comecei jogando alguns jogos e depois ele falou, ó, acho que o Danilo tá bem, tudo vou colocar o Danilo. E eu sempre respeitei, apesar de você não gostar, mas você tem que respeitar. Então, são coisas que o treinador decide que você apenas tem que acatar e respeitar. Você tava naquele dia da invasão do CT? Tava. Foi a coisa... eu tive com o Joaquim Grau semana passada, eu não tinha falado com ele ainda. O Joaquim Grau virou pra mim e falou, Benja, foi muito pior. Foi. Muito pior do que vocês viram. Ele foi em todos os meus anos de futebol, eu nunca tinha presenciado uma cena dessa. Mostrou o cotovelo dele todo roxo, teve taquicardia, foi o que os caras entraram mascarados, pedaços de pau com prego. Foi, foi muito pior. Foi o momento mais de medo da tua carreira, foi? Foi, foi porque, olha, eu tô num profissional desde 2004. Eu já presenciei muitas coisas, cara. Já presenciei pós-Tolima, rebaixamento, um monte de coisa, invasão lá. Mas do jeito que foi, foi diferente porque ali eles estavam com maldade. Ali eles não estavam apenas pra dar um susto, eles tinham maldade de fazer alguma coisa com alguém. Eu tava no campo, os goleiros, aí a gente viu uma movimentação lá na imprensa, que acho que fica mais ou menos de onde a gente tava, fica uns 200 metros. Aí eles começaram a entrar, a gente falou, ah, não vai dar nada, os seguranças chegaram, chegou os seguranças. Tava você, o Cássio e o Walter? Tava eu, o Walter, o Danilo e mais um goleiro da base. O Cássio, a gente tava machucado. E eles começaram, os seguranças fizeram um cordão de isolamento lá, mas eles começaram a passar. A gente falou, ah, não vai vir, não vai vir. Na hora que a gente viu que eles vinham mesmo, a gente saiu correndo. No que a gente saiu correndo, eles saíram correndo atrás da gente, porque viram o jogador correndo e correram. A gente não ia conseguir chegar até o vestiário, onde estavam todos os atletas. A gente correu pro hotel. No que a gente correu pro hotel, eles correram atrás. Foi tempo da gente entrar num quarto, eles começaram a chutar a porta e chutar forte. Chutar forte, foi, chutar forte e quase arrombaram a porta e foi que a gente falou, meu, vamos pro banheiro, entramos no banheiro porque tinha uma segunda porta, até dá tempo de chegar alguém. Graças a Deus, a porta pelo trinco, foi segurada pelo trinco, a porta eles quebraram. O cara ficou segurada pelo trinco e não conseguiu invadir. Ué, então, pô, Júlio, cara, toda boa sorte aí pra você. Eu gosto muito de você, Júlio César. Valeu. Então, olha, papo com o Benja aí com esse cara. Pô, o cara é tão legal, cara. Pô, o futebol tem umas coisas, às vezes, que não dá pra entender. E não é questão de time, porque ele joga no Corinthians, eu sou corintiano. Pô, porque quando esse cara começa a trabalhar com futebol, a gente tá um tempinho aí, você torce pras pessoas, né? Então, pô, como é que eu não vou torcer na época pro Marcão? Não tem como, né? Que figura? Tem como não torcer pro Marcos? É impossível, é impossível. Eu, particularmente, os caras ficam bravos, os corintianos comigo. Eu torço pra caramba pelo Rogério Senna. Eu adoro o Rogério Senna. São dois, são dois. Então, você acaba torcendo pelas pessoas e você é um cara que eu torço muito, tá bom? Obrigado, Benjo. Eu agradeço a oportunidade por ter vindo aqui, ter sido tão bem recebido. Espero que tenha sido boa a nossa bate-papo. E deixar bem claro, Bruno, que não foi por tua causa, que você foi de uma estupidez com ele lá na recepção também. Fofoqueiro, futrica, ele tá falando por minha causa. Semana que vem tem mais papo com o Benjo. Grande Júlio César! Negócio seguinte, se você quiser ver mais entrevistas, mais papo com o Benjo, mais coisa bacana do Lanço TV, é só clicar aqui, ó. Clica aqui, está vendo, né? E tem mais. Ó, amigão, você precisa se inscrever no nosso canal, beleza? Ó, tá aqui. Tamo esperando vocês, hein? É nóis! E aí